Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro diz a verdade sobre o Mestre, mas desconhece a profundidade dessa afirmação. De fato, ela foi professada por inspiração de Deus. Pedro não imaginava Jesus como Messias segundo o pensamento de Deus, mas segundo a mentalidade dos judeus. Mesmo assim, Jesus respeita sua afirmação. Na afirmação de Pedro estão presentes dois pontos sociais para a fé, o Messias vingido e também o Filho de Deus. No final do texto, quando Jesus diz que iria sofrer muito e morrer por parte dos anciãos, do sumo sacerdote e dos mestres da lei, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Pedro se manifesta mais uma vez e demonstra o desconhecido de que o Messias era Jesus. Nas duas colocações de Pedro, apresenta-se uma tremenda ignorância sobre a pessoa e missão do Salvador. Por sua vez, Jesus não desiste da missão que deseja realizar através dele. Tu és Pedro e sob esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la.